Se você não abre mão de uma camisa sob medida personalizada para você, você seja homem ou mulher, você precisa conhecer Oficina da Costura aqui no Alfa Shopping. Olha gente, é alta qualidade, eles trabalham com fios inclusive egípcios e italianos, também fios nacionais. Olha só que variedade de estampas, tanto feminino quanto masculino que você encontra aqui, com muita qualidade. Agora eu quero te mostrar que olha, tem as opções de golas, tem a opção de punhos, tem abotoaduras, gravatas, você vem aqui, tira as medidas, em 10 dias você tem a sua camisa pronta, lindíssima, personalizada para você. Também tem uma grande variedade de camisas masculinas manga longa prontas numa promoção de R$ 89,90 por R$ 59,90. E ah, sabe aquele serviço expresso? Aqui você também encontra tanto expresso de roupas, você quer fazer um pequeno ajuste, consertar uma barra, você consegue isso fazer na hora, ou também ajustes de sapataria com grandes marcas, você encontra aqui, Oficina da Costura no Alfa Shopping.